Música Eu vim aqui pra contar a notícia que a gente não queria ouvir, né? Ele vai ser operado daqui a pouco Ele vai ser operado de apendicite Esse é muito, muito difícil E não conseguir aguentar Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais um outro dia aqui no hospital A febre do Davi aumentou Um grau, tá a 37 graus Não tá muito alto, é normal 37, né? Mas ele começou a reclamar de dor de barriga de novo Ele tá aqui agachado no chão Tá aqui brincando com os carrinhos dele, Davi Né, Davi? A enfermeira arrumou outra cama, essa aqui Acho que daqui a pouco vai chegar alguém pra cá Não sei porque tem muita gente no corredor Acho que alguém tá sendo operado Alguma criança tá sendo operada Porque tem muita gente esperando lá na porta da sala de operação O Davi fez uma amiguinha aqui Ela tem um ano e meio, ela foi operada também Já tem cinco dias que ela foi operada A mãe dela falou que eles tiraram o apêndice dela Apêndice, não é o que fala? Eu não sei, gente Eu tô com muito medo Com muito medo, gente Tomara que não seja preciso, mas Davi começou a reclamar de dor de barriga E eu tô com medo agora Daqui a pouco o pai dele vai chegar também Acho que quase 8 horas da manhã Pessoal, o Serkan acabou de chegar no hospital Tem um monte de criança no corredor Eles estavam todos gritando, chorando Tá lotado aqui o corredor, gente Tem muita criança agora aqui no clube Tipo, o Serkan acha que a maioria deles vão fazer Vão cortar o pinto, né Fazer circuncisão Porque a maioria menino, né Já tem muito assim Só pode ser circuncisão O médico deve ter marcado pra hoje, né O Davi, infelizmente, piorou um pouquinho A barriga dele começou a doer de novo Agora a gente vai esperar o médico Chegar pra examinar o Davi E ver o que vai acontecer Pessoal, acho que eu até esqueci De onde foi que eu terminei de gravar pra vocês Porque esse dia hoje aqui tá muito corrido Hoje o médico nem veio olhar o Davi Veio ainda agora Já é o quê? Já é mais 4 horas da tarde? 3 horas da tarde? Por aí Mais ou menos as horas Aí o médico veio Apertou a barriga do Davi Aí ele mandou a gente mais uma vez Pra fazer raios Eu não sei se eu falei pra vocês Já que de manhã a gente foi fazer ultrassom A gente tirou o ultrassom do Davi Aí apareceu que na ultrassom tinha gases Muito gases Aí agora o Sercan foi falar com o médico, né Depois a gente já fez o raio-x também O médico falou pro Sercan Que ele pediu pra gente tirar o raio-x Porque ele não gostou da ultrassom do Davi Só que ele não explica nada pra gente Ele só fala Eu não gostei da ultrassom do menino Por isso eu mandei fazer o raio Mas não explica nada Ah, porque tem isso Tá acontecendo isso, aquilo Ninguém explica nada pra gente Aí ele falou Que daqui a pouco ele vem aqui Olha, apertar a barriga do Davi de novo Tipo, ele vem Aperta a barriga do menino Aí o Davi faz força, né Aí fica dura a barriga dele Depois ele fala Que não dá pra olhar a barriga do menino A gente tá aqui já tem um tempão O menino tá só no soro Só no soro Ele já sabe que tem gás na barriga do menino E eles não arrumam nada Não dão remédio pro menino Não faz nada Nem olha o menino Sabe que o menino tá aqui chorando de dor E ninguém vem e faz nada Tá, eu tô com raiva já Sei lá Tô cansada já Essa já Essa vai ser a terceira noite Que eu vou dormir no hospital de novo Tô cansada Ainda mais que chegou, gente No hospital aqui Tá no mesmo quarto Tem mais gente aqui Com a gente no quarto Assim, uma gente chata Sei lá Tô de saco cheio já, gente Tô de saco cheio A gente tá pensando de ir pra outro hospital A gente tá pensando de ir pra um hospital particular Eu acho que é o melhor hospital particular da Turquia Que é o Adibadem Todo mundo conhece Tem toda a cidade da Turquia É caro Mas é melhor do que ficar aqui A gente já tá aqui três dias, gente Tem quatro dias que o menino tá sofrendo E ninguém faz nada Só coloca soro no menino E não dá remédio Não faz nada Só faz exame Fez um monte Olha o pai dele Fez um monte de exame no menino Tirou um monte de sangue do menino Só faz exame Mas não fala nada Já tem três dias Não fala nada A gente não sabe qual é a causa A gente não sabe de nada Uma hora é uma coisa Outra hora é outra coisa Ninguém fala nada pra gente Não dá nenhum remédio pro menino melhorar Amigos, agora o médico chegou Falou que O ultrassono dele Ele quer mandar nós pra outro cara Pra tirar o ultrassono Quer ver dois resultados É a mesma coisa ou não Ele falou Ele tentando olhar pra barriga do Davi Mas Davi tá fazendo força Por isso ele não tá conseguindo ver A gente tá agora esperando Tirar o ultrassono Pessoal Eu vim aqui pra Dar a notícia Que a gente não queria ouvir Davi vai ser operado daqui a pouco Ele vai ser operado de apendicite O médico falou que é o apendice dele Seis horas da tarde ele vai ser operado Quatro e meia da tarde Daqui a pouco o Davi vai ser operado A gente tá aqui desde sexta-feira Desde quinta-noite Que o Davi tá chorando com dor de barriga E só agora que vieram descobrir o que é apendice A gente fez um monte de raio-x A gente fez um monte de ultrassono A gente fez um monte de exames de sangue Menino deu sei lá quantos litros de sangue Só agora vieram descobrir o que é apendice Pelo menos descobriram agora, né? Ele vai ser operado Se Deus quiser vai dar tudo certo A gente tá com muito medo de saber o cercano Porque a senhora disse que a gente não queria ouvir Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Eu sei que vocês estão orando pelo Davi Estão rezando por ele Muita gente falou que é só uma cirurgia simples Não é mesmo assim que a gente tem medo, né gente? Daqui a pouco meu menino vai ser operado E vai ficar tudo bem Se Deus quiser As dores de barriga Eles vão passar A gente sempre Deve sempre sentir dor de barriga, sabe? E a gente sempre pensa que é porque ele comeu banana É porque ele comeu alguma coisa Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Mas agora ele tá bem, graças a Deus, ele vai se recuperar bem, meu filho. O médico falou a operação, sabe por que eu fiquei muito preocupada? Eu já tava começando a suar, me tremer, é porque tava demorando muito a operação dele. Aí o médico falou que a operação dele demorou porque o apêndice dele grudou no estômago dele. No estômago, onde foi que grudou o apêndice dele? Mas no final ele ficou tudo bem, olha só, gente. Agora ele tá aqui descansando no colinho da mamãe. Gente, eu nunca passei por uma situação tão difícil como essa na minha vida toda. Eu queria que fosse eu que estivesse lá naquela hora. Eu ficava perguntando pra Deus por que não é comigo, por que não aconteceu comigo. Porque ele é tão pequenininho, né, gente? Então eu fiquei com medo e eu tentei me controlar. Eu tentei não chorar, eu tentei ficar bem. Olha só quem que abriu o olho. Olha só quem que contou. Olha só, gente, isso aqui é onde ele foi operado, tá aqui. Foi grande, o coote é um coote pequeno. Olha só quem que abriu o olho.